Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está, né? Em que lugar do mundo, bem-vinda e bem-vindo. A gente recebe você com muito carinho para mais um estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, que é o meu livro predileto da Bíblia. E é mesmo, ele para mim é um livro maravilhoso, cheio de significados e ele traz a base de todo o Evangelho. E hoje nós voltamos aqui com o nosso grupo de meninas, né? A gente tem aí, lá em cima na tela, você vê a Ivelize, depois a Akeldan e depois a Larissa. Bem-vindas, meninas! Muito obrigada, pastor! Bom, gente, nós vamos estudar essa semana Caim e seu legado, né? Personagem bem interessante da Bíblia, que nos ensina muitas coisas também. Quero convidar você para uma oração, vou orar e depois a gente começa o estudo. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de abrirmos a sua palavra e de ouvirmos o Senhor falar conosco. É isso que nós queremos, que essa palavra tenha eco dentro do nosso coração e que ela se transforme em ações, Pai. Habita o nosso coração, por favor, a nossa mente. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu disse, Caim e seu legado é a lição dessa semana e eu queria que a Ive começasse introduzindo a lição para a gente. Vamos lá, Ive. Sábado e domingo, está com você. Olha, pastor, começa comigo já o crime e o castigo, então, né? Porque vai mostrando a história humana na realidade, em Gênesis, depois da queda, a gente tem aí Adão, Eva, Caim e Abel. E eu gostei, pastor, vou fazer propaganda, se puder, deste livro que faz o comentário da lição para quem puder adquirir, que é o livro de Gênesis, da casa, onde vai, na verdade, desdobrando o tema de maneira mais prática. E aqui tem um quadro comparativo para compreender melhor, quando nós partimos para o estudo de Caim e seu legado, mostrando o capítulo 3 de Gênesis e o capítulo 4, onde mostra exatamente situações semelhantes e mostrando, inclusive, a presença da morte nesses dois capítulos. Pastor, no primeiro, Adão e Eva comem da árvore, na verdade, do fruto, usam das roupas. E aí, no capítulo 4, a gente vê o nascimento de Caim e Abel, dando uma nova oportunidade. Nós vemos, no capítulo 3, Deus e Eva no momento da tentação. E no capítulo 4, percebemos Caim e Abel no momento de ofertarem os sacrifícios. E aí, entra novamente a intervenção divina em favor da história, Deus e a serpente com a profecia messiânica. E no capítulo 4, a gente percebe Deus e Caim com a questão da expiação. O que eu, particularmente, gostei, pastor, ao estudar a lição no sábado e no domingo, eu tirei uma lição. A primeira delas é exatamente que a morte não tem a palavra final. Apesar do caos da humanidade, do pecado aí que está à nossa porta a todo instante, Deus busca sempre dar uma solução de esperança para nós. E, apesar das lutas, a morte não tem a palavra final. Isso é o contraste, Gênesis 4, colocado exatamente em contraste com a profecia messiânica. É isso que eu percebi. Um outro detalhe que eu gostei muito ao estudar é que Caim foi supervalorizado por seus pais. Sabe como é quando vem o primeiro filho? Então, na realidade, a gente tem toda uma alegria de coração. E Eva até acreditava, pastora, ao estudar, que com o nascimento de Caim, ele seria exatamente o cumprimento da promessa, que ele podia ser, na realidade, o próprio salvador. Elin White comenta sobre isso. Então, Caim, no nome dele, o nome é sempre dado como uma forma, um sinal de identificação. Caim, ele era entendido como aquele que adquire e que vem na realidade para cumprir essa promessa. E ele foi o primogênito que ocupou esse vazio. O nome sempre tem um significado. E Caim foi estragado pelos mimos dados pelos pais, porque ele era tratado como prioritário nesse sentido. Então, em paralelo, quando veio Abel, Abel, que era o seu irmão, no nome dele significava, na verdade, vaidade. Abel não foi tão importante para os pais como Caim. E, neste paralelo, na realidade, nós já sabemos qual foi o quadro que aconteceu entre Caim e Abel. Caim, na realidade, é a oferecer, quando foi ter o momento da oferta, ele agiu de forma diferente de Abel, porque ele entendia que estava presenteando, e depois a gente vai ver isso. Mas o que eu quero fixar aqui bem e chamar a atenção é a seguinte. Às vezes, na nossa vida, nós temos a tendência de tornar como verdadeiro aquilo que nem é tão importante. Desvirtuamos, inclusive, os nossos objetivos e tratamos algumas coisas mais valiosas do que elas são. Isso pode atrapalhar o nosso desenvolvimento. E foi, de fato, o que acabou acontecendo e que gerou o conflito entre Caim e Abel. Exatamente também a forma como seus pais o tratavam. Então, para nós pensarmos, pastor, cada um de nós tem uma finalidade, tem um propósito na vida, mas o mais importante é estarmos conectados com Deus para sabermos o que, de fato, é prioridade e não nos perdermos neste caminho. Facilmente a gente joga a banana e come a casca. Sentido religioso, facilmente. A gente faz isso direto. Hoje mesmo, no meu momento de meditação, eu estava ali lendo a Bíblia no livro de Atos e ali estava falando o contexto da igreja primitiva logo depois que Jesus morreu e que era o mesmo contexto lá da morte de Jesus e falando dos maiorais, dos escribas, dos fariseus que representam a minha classe, os pastores e falando que eles... Uma coisa me chamou a atenção, me fez pensar muito ali o comentário de Ellen White, ela diz assim, que eles não pararam para pensar se por acaso eles não estavam interpretando errado as coisas. Isso quer dizer que eu tenho que fazer isso todo dia, é um exercício que eu tenho que fazer todo dia. Será que isso está certo? Será que isso aqui está certo? O que realmente tem significado? Como você falou aí, Ive, para a gente poder significar as coisas certas. não valorizar demais o que não tem muito valor e não deixar sem valor aquilo que é importante. Então realmente é isso aí. Para mim tem uma coisa interessante também que talvez vai adiantar, porque nós estamos só introduzindo aqui, você ficou certinho só na introdução. Eu quase entrei nas ofertas, pastor, mas eu me segurei para que o Daniel e a Larissa não ficarem braços. Eu vou segurar então, vamos lá. Continuando. Alguém quer comentar ou quer passar para frente? Bem, eu já entro com a parte das ofertas, pastor. Então vamos lá, vai lá o que eu dou. Então agora sem colar lá em Hebreus 11, porque Hebreus 11 vai dizer, né, sem derramamentos de sangue, não existe remissão de pecados e tal, mas só olhando para a oferta mesmo, oferta de Caim, oferta de Abel, se a gente for ver, lá em Gênesis 4, verso 3 e 4, diz assim, Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Então, aqui, tipo, sem olhar lá em Hebreus, dá para a gente ver que parece que Caim só trouxe uma das coisas lá que ele produziu, mas parece que Abel teve um cuidado maior com aquilo que Deus pediu. e fala, né, que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Só que o interessante é que Caim morre a esquecido, quer dizer, Abel morre a esquecido, é assim como o nome dele, né, o nome de Abel quer dizer vapor, e Caim, que é o personagem que é, vamos dizer assim, que provoca o primeiro assassinato, imagina, né, a gente está aqui no início da Bíblia, já tem uma discussão grande sobre morte, né, a serpente vai lá e fala assim, olha, vocês não vão morrer, Deus fala, olha, vocês vão morrer, e agora a gente entra no capítulo 4 e já dá de cara com a morte, e a morte é entre irmãos. E o cara que fez, praticou esse assassinato, Deus, ele dá um sinal de graça para ele, permite que ele viva. Então, como que pode, né, tipo assim, alguém que, na verdade, isso ensina para a gente que muitas vezes a gente sendo fiel a Deus, tendo uma vida de fidelidade a Deus, a gente pode passar por dificuldades na vida também. Abel foi fiel a Deus e ele morreu, foi esquecido. Raquel, agora você falou exatamente aquilo que eu ia falar, que eu falei, vou me segurar, né, mas era exatamente isso que eu ia dizer naquela hora, né, que eu esperei, que é o que você falou aí, quer dizer, aqui está a primeira demonstração de que nem sempre o justo vai prosperar, ou ele vai ser guardado, ele vai ser protegido, né, aliás, não, nem sempre, Deus não faz uma promessa de que vai proteger especialmente o justo, ou aquele que se entrega para Deus, né, Deus não faz essa promessa. A gente realmente vive num mundo de problema, de pecado, de dor, e a gente não tem essa promessa. Quando eu me entrego a Deus, eu tenho um salvo conduto. Não tem, né, pastor? E, assim, o que é interessante é que, assim, parece que é o primeiro lugar que a gente vê o crime compensa, afinal de contas, quem ficou vivo foi o assassino, né, e está aí a Ivy que pode nos ajudar também. Logo no começo, você vê assim, pô, mas que sacanagem, o mal sobrevive e ainda recebe graça. Aqui é o Dano, só dei uma fiolinha aí para você voltar entre nós. Mas agora, joguei a bola para a Ivy. Não, e vale a pena o crime? Eu gostei do que o pastor falou, e isso é importante nós ressaltarmos, até para eu mesma lembrar. Às vezes, escolher servir a Deus parece que é estar livre do caos, né? E ter sempre justiça e nessa terra estar em vantagem, e não o é. Infelizmente, eu vou dizer, infelizmente, humanamente falando, não o é. Mas é aí que entra a questão da fé, exatamente de confiar, de imputar, de nós prosseguirmos apesar de, e confiantes na graça e na justiça de Deus, de que ele sabe o que é melhor, né, Lai? Então, o que eu acho muito interessante é que, assim, nessa história, né, que é o grande, segundo o drama da Bíblia, a gente já está vendo aí a complexificação do pecado, né, e as consequências, a gente vai vendo como que a trama vai, vai recebendo camadas de dificuldade, né, mas também eu começo a pensar que justamente aonde se encontra a religião das obras e do meu esforço e do que eu ofereço para Deus e a religião do que Deus me oferece como imputando o sangue de Jesus Cristo, né, na sua pedagogia de oferecer o carneiro. Então, assim, eu acho que isso é muito marcante nessa passagem, nesse drama, nesse conflito, que é justamente o que eu vou oferecer, né, tem todo esse lance da obediência, porque, como a que o Dan estava falando, não é que Cain não levou a oferta que Deus pediu, ele não levou a oferta inteira que Deus pediu, ele levou uma oferta, era para levar as primícias da terra. Mas é interessante que a Bíblia vai narrando essas duas grandes, esses dois grandes modos de vida que caracterizam todas as civilizações, os agricultores e os pastores de ovelha, duas disposições de alma, dois ofícios para a vida inteira. E Abel, né, vai dizer que ele era mais sensível e, enfim, afinal de contas, você cuida da vida, mas não de uma maneira que você pode como se iludir que você produziu aquilo. Já Cain, não. Cain, ele via crescer, dependia dele para tirar o fruto da terra, para regar, para poder plantar, enfim, é mais fácil a gente se esquecer de que a vida não nos pertence quando a gente está ali cultivando a terra, né? E também se estabelecendo, enfim, tem toda essa questão de andar e não pertencer a essa terra, né? Quando Deus expulsa Adão e Eva, e estou contando os minutos, a gente se tornou esse povo andarilho e, enfim, tem mais a ver com o pastoreio do que com o agricultor que cultiva e fica só num lugar. mas eu acho que, voltando a Cain, esse crime já está assinalado quando Eva acha que ela consegue. A religião de obra já está ali. Infelizmente, tipo, tristemente, na inocência de Eva, quando ela diz, né, eu consegui, eu tive o filho da promessa, ou seja, vai vir de mim. O Senhor prometeu, mas vai vir de mim. E Deus está mostrando não é nada com vocês, não é nada de vocês. E aí se reproduzem Cain, e aí a minha parte é justamente do crime, que a gente sabe, o rosto de Cain se transtornou, porque ele viu, a Bíblia não fala o que aconteceu nesse ínterim ou como Deus demonstrou o seu apreço pela oferta de Abel ao invés da de Cain, mas fala que o rosto de Abel se transtornou. E eu começo a imaginar, a primeira vez que descreve um sentimento assim tão, né, diferente. E Deus chamou Abel a arrependimento antes de que... Cain, chamou Cain. Você está falando Abel. Estou falando Abel? Tá. Cain, gente, Cain. O rosto de Cain se transformou. E ele já ficou com raiva, ele começou a nutrir esse ódio. E de novo, eu sempre falo isso da formulinha, né, esse senso de injustiça, ele se sentiu injustiçado, esse senso de injustiça, essa raiva vai produzir amargura, amargura vai produzir descrença, porque você descreve quem está fazendo o julgamento. O juiz comparece à presença de Cain e apela ao coração dele, olha, teu pecado vai te consumir. É, não faz isso. E, enfim, pelo fato dele querer buscar a justiça com as próprias mãos, em João, vai falar exatamente isso, que Cain pertencia ao maligno ali, João, primeiro João 3, 12, vai falar exatamente que Cain pertencia ao maligno e por causa do ódio, calma aí, que agora a Bíblia aqui fugiu a passagem. É, Cain que pertencia ao maligno e matou o seu irmão e por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram injustas. É, eu fico pensando muito nisso, sabe, porque é aquela questão de que a santidade dos outros, ela atrapalha a gente muito, né, a felicidade do outro também, então aqui, aqui entra de novo o assunto do amor, que é o objetivo de Deus, né, quer dizer, Deus é amor, ele cria um universo envolto em amor, onde tudo serve a tudo e onde o ser humano é criado também para servir, o próprio ato de governar, o homem entra como servo, né, da natureza, servo do próximo e tal, servo do universo, e aí, de repente, é quebrada essa corrente do amor e aí chega na terra e a gente chega em Caim e ele quebra essa corrente do amor olhando para si mesmo e aí a santidade do irmão acaba irritando tanto ele que ele se afasta mais, cada vez mais, de Deus por causa do irmão ser santo e isso acontece demais com a gente, né, aliás, muitas coisas, eu acho que é um momento bem, bem, bem legal para a gente lembrar, né, porque ainda mais na época em que nós estamos vivendo, né, às vezes eu posso pensar assim, ah, mas aquele grupo ali, aquele pessoal ali é muito perfeccionista, né, porque eles ficam falando de saúde e de reforma alimentar e tal, e aí para eu me afastar daquilo eu 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 não falo, eu não quero praticar, não quero ser confundido com eles, né, e eu não preciso ser perfeccionista mas eu também não posso deixar de crer que é uma verdade uma verdade fantástica, né, a reforma de saúde, quer dizer, isso pode me ajudar muito, muito, muito na minha vida, na compreensão de Deus, na compreensão do próximo e tudo mais, vai ter momentos em que você vai vai conseguir viver melhor aquilo e vai ter momentos em que você não vai conseguir ter um ter um contingente muito grande na vida da gente, a gente passa por por fases e fases na vida, mas a compreensão de que aquilo é importante, né, eu não posso me afastar, eu estou usando um exemplo, né, mas a gente pode usar exemplos milhares de exemplos disso aqui, né, que a gente diz, não, eu identifico alguma coisa ali que aquilo ali não e eu deixo de fazer, eu faço o contrário ou eu falo mal daquilo simplesmente porque algum grupo se identificou com aquilo, a oração, a oração na madrugada, tudo tem os seus extremos e tudo tem as suas bênçãos também, tá, a gente precisa separar bem isso, né, essas coisas aí. Pastor, mas só amarrando, tipo, aqui a Bíblia é clara, Caim tentou oferecer obras obras a Deus, obras das mãos dele, do que ele achava que ele produziu, que na verdade já era dádiva de Deus, eram as primícias da terra, mas o fato dele ter cultivado, ele talvez se sentiu dono de uma coisa que era de Deus, e aí ele se irrita porque porque as obras dele não foram suficientes para agradar a Deus, e as obras dele eram más, dele eram más, enquanto as do seu irmão eram justas, e qual era a obra de justiça que a Bélia produziu? A simples confiança, a obediência de que era isso que Deus tinha pedido, pediu as primícias e pediu o cordeiro. Larissa, dentro do que você está falando, que foi no comentário do pastor, é exatamente isso, quantas vezes, pastor, eu como comunidade, fazendo parte da comunidade, posso me irritar com certos movimentos como esse, querendo julgar, como o senhor disse, seja da madrugada ou da questão da reforma alimentar, e a Larissa disse, Caim ofereceu sacrifício a Deus, achando que seria um presente pelo mérito dele, Abel, ou na verdade, reconhece a necessidade de Deus e da salvação e por isso oferta, não é por merecimento, é por necessidade, ele reconhece, aí o sacrifício, é um espírito mais de humildade e de um coração contrito, eu me levo a pensar e refletir, pastor, quando algo assim me incomoda, será que o problema está naquele grupo ou em algum comportamento meu, entende, pastor? Se eu acho que na realidade, aquela posição dentro da igreja ou aquele movimento que está ensinando certa doutrina está me incomodando, alguma coisa devo revisar no meu comportamento, na minha crença para que eu não faça inimizade entre eu e as pessoas, porque foi exatamente, Ellen White comenta, o assassinato de Abel foi o primeiro exemplo de inimizade de Deus, que Deus declara entre a serpente e a semente, na verdade, e a semente da mulher, então toda vez que nós temos atitudes de inimizade, nós estamos replicando mesmo o padrão que caiu, porque você vai dizer, não, mas eu não estou matando meu irmão, você pode estar matando com a língua, tudo bem, você pode estar matando com a omissão, porque omissão também é crime, viu Larissa, no direito, às vezes a gente pensa assim, não, matar é só atitude positiva de fazer, não, pastor, é deixar de atender quando você pode, é não dar suporte quando deve, o crime da omissão também existe na lei, então você também gera inimizade, eu também posso gerar quando ajo de maneira omissa, quando maltrato o outro, quando falo, quando julgo, então é algo bem delicado. Beleza, passamos para a quarta-feira? A quarta-feira fala exatamente sobre a punição de Caim, e aqui, na realidade, há um diálogo muito interessante entre Deus e Caim, porque Deus faz algumas perguntas para Caim, e Caim meio que se irrita na realidade, quando ele é questionado, porque a pergunta de Deus a Caim relembra a pergunta feita pelo Senhor, Adão e Eva, de novo, Gênesis 3 e 4 como paralelo, onde você está? E sabe o que é interessante dessa primeira pergunta, pastor, a pergunta onde você está, não é porque Deus não sabia onde Caim estava, mas era para ele exatamente refletir o que ele estava fazendo, e eu lembro muitas vezes quando minha mãe chegava em casa, que eu era pequena, Larissa, se eu tinha feito algo de errado, sabe o que eu fazia, pastor, várias vezes? eu esperava ela chegar em casa, eu já põe o pijama às 5 da tarde, eu ficava esperando na sala sentadinha, porque eu falava, ai, se eu vou ficar de castigo, porque eu descumpriu alguma coisa, pelo menos eu já estou aqui sentada, eu pequena, eu lembro, já estou aqui sentada, comportada de pijama para ir dormir, e quando minha mãe chegava, ela perguntava, onde você está? Aquela pergunta me incomodava, mas só nos incomoda, provável, porque quando Deus fez essa questão, e ao estudar eu percebi isso, é exatamente para que Caim tivesse a noção de onde ele estava, de qual era a responsabilidade dele, aí começa, realmente, esse processo, que eu digo, de investigação, para que ele também tomasse conhecimento e caísse em si do erro que ele tinha cometido, depois dessa pergunta, você vê em Gênesis no capítulo 4, no verso 6, nesse diálogo, Deus pergunta assim, por que você anda tão furioso? Por que você anda tão irritado? já percebeu que quando nós fazemos algo de errado e queremos esconder, também ficamos arredios com as pessoas? Você pergunta assim, e aí, tá tudo bem com você? Ué, não tá tudo bem? Você não percebe que eu tô bem? Você acha que tem algo de errado comigo? E aí, exatamente, Deus pergunta assim para Caim, por que você anda tão irritado neste contexto? Conversando com Deus, ele faz essa questão para demonstrar e levar ele à consciência do tipo de sacrifício que ele tinha oferecido. Então, ele oferece sacrifício para expiar o pecado, mas não exatamente com a intenção, não adianta o ato se a intenção aí não estiver alinhada. Depois, vem uma terceira pergunta, e como tudo na Bíblia, a terceira frase, na realidade, Deus ao responder, e parece que isso não é muito interessante, porque toda vez que alguém faz uma pergunta, o outro quer uma resposta, e não uma nova pergunta. mas se você perceber nesse diálogo de Deus com Caim, Deus está sempre fazendo perguntas para ele. E isso, quando a gente faz a pergunta, dá chance ao outro para pensar, antes de ter uma exatidão para fazer o seu próprio julgamento. Então, quando Deus faz a pergunta, onde está Bel, o seu irmão? E olha como Caim responde. Na realidade, será que eu sou o guardador do meu irmão e ele fica irritado de novo? E, de fato, será que nós somos guardadores dos nossos irmãos? E em Gênesis capítulo 4, verso 10, Deus pergunta, o que você fez? Olha, pastor Fernando, vamos combinar, Deus ama demais a gente. Porque Deus sabia de tudo, ele podia acusar. Se fosse comigo, do meu estilo, na verdade, humano, eu já chegaria falando, olha aqui, Larissa, você fez isso, que absurdo, foi um crime, você merece tal punição, mas Deus não agiu assim com Caim, ele poderia ter destruído a Caim, ele poderia ter sentenciado Caim naquele momento e, apesar do sangue de Abel ter sido derramado na terra e a terra foi amaldiçoada por isso, o Senhor, na realidade, teve misericórdia de Caim neste momento. Apesar da punição que Caim teve, Deus foi misericordioso, porque neste processo houve também, aí, por parte de Caim, um arrependimento. Então, quando eu apresento, através das perguntas, é pra também levarmos ao nosso pensamento, ao nosso aprendizado, olha, houve uma punição, houve um erro sim, e não significa que Caim estava livre das consequências, mas houve um processo, aí, de arrependimento. E Deus deu a ele essa oportunidade quando faz essas questões. Tem uma questão, uma delas, que eu paro pra, pra refletir, pastor Fernando, que é, por acaso, sou eu guardador do meu irmão? e eu trago pros dias de hoje, será que nós somos guardadores dos nossos irmãos? Será que dá pra viver uma vida tão individual sem se importar com as outras pessoas? A Bíblia diz que nós somos guardadores uns dos outros, não só por nós sermos irmãos com amor, uns dos outros no Senhor, mas porque todos somos filhos de Deus. Então, sim, temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Não é carregar o outro, e não dá pra ajudar quem não pode, aí, querer ser ajudado, mas vivemos num sistema onde na humanidade todos, por Jesus, temos pela fraternidade a questão de termos irmãos. E somos sim guardadores uns dos outros. É impossível que a forma como eu viva não venha afetar a minha família, os meus colegas do meu trabalho, na realidade, o meu esposo, aqui quem me conhece. Nossas condutas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Então, sim, o que nós fazemos hoje representa a quem nós servimos. E aí também revela se nós estamos na presença de Deus ou não, porque Deus não se esconde de nós. Quem acaba se escondendo somos nós quando cometemos alguns destes erros que acabam ofendendo os mandamentos de Deus. É interessante ver a psicologia de Deus, porque psicólogo é que trata assim, que fica fazendo pergunta, mas isso e aquilo, é o tempo todo. E não foram eles que inventaram isso, isso aí vem de Deus. Deus, olha Jesus, Jesus, a maioria das vezes ele respondia uma pergunta com outra pergunta, ele colocava, fazia a pessoa pensar, pensando até por que eu estou fazendo essa pergunta. E quanto a ser guardador do meu irmão, eu nasci nesse mundo para guardar o meu irmão. Essa é a minha missão. A minha missão é guardar o meu irmão, não no sentido de vigiar. Para isso, não precisa nem mandar, tem um monte de gente que gosta disso. como eu digo, o nosso instrumento predileto é o binóculo. Nesse sentido de guardar o outro, a gente precisa mais de espelho do que de binóculo. Mas minha missão é guardar no sentido de proteger, de proteger, de cuidar, de acolher, de abraçar, de potencializar o outro. Alimentar. Alimentar e tudo mais. Porque tem uma verdade muito simples nisso, quando eu guardo o meu irmão, eu guardo a mim mesmo. Então, a pandemia está aí para mostrar para a gente, não é só porque eu não quero ser contaminado que eu faço certos tipos de atitude. Quer dizer, eu não quero contaminar o outro, mas eu também não quero ser contaminado. Então, assim, a gente viu claramente se eu não me cuido, se eu não cuido do outro, vai ter problema para os dois. Agora, se eu preservo o outro, se eu cuido do outro, também estou cuidando indiretamente, e diretamente de mim. isso é muito bonito em como Deus age, nessa lógica. Essa expressão, sou guardador do meu irmão, ela está diretamente conectada com a criação ali em Gênesis 1, Gênesis 2, quando Deus coloca o homem para guardar o jardim, para dominar sobre as outras criaturas. Então, o homem, ele é criado com a missão de guardar, que é de administrar, de proteger, de prover. Essa missão é uma missão que Deus deu para o ser humano. Então, quando Deus pergunta e ele fala, por acaso, eu sou guardador do meu irmão, ele está contradizendo a própria função para a qual ele foi criado, a missão que Deus deu para o ser humano de guardar. Nós somos guardadores do nosso irmão e da natureza também. que a gente facilmente esquece, porque tem algumas coisas que a gente sempre liga, muito ligados com profecia, com o fim do mundo, com nova terra. Às vezes, é como se a gente pensasse assim, bom, esse mundo vai acabar mesmo? Não, nós temos uma grande responsabilidade, até porque nós não sabemos quando esse mundo vai acabar. Não tem como a gente saber. Então, nós precisamos guardar, porque a natureza, que também quando nós ofendemos a natureza, o ser humano, ele pode perdoar, Deus pode perdoar, mas a natureza não perdoa, não. Ela cobra bem caro de nós, Quando a gente destrói a natureza, aí nós acabamos por nos destruir, mesmo como a Larissa falou, né? A natureza não perdoa nesse sentido. E a própria Bíblia liga dizendo, né, que a natureza clama, pedindo socorro, por causa das coisas que o ser humano tem feito. Vamos lá para... Bom, alguém tem mais algum comentário sobre isso? Ou vamos para a quinta? Se tiver... Pastor, eu tenho que falar que você falou assim, que a natureza clama, né? Ali até no texto fala, né? A terra, ela está reclamando o sangue do irmão que você derramou aqui. Parece que a terra também sofre, né? Quando o homem sai do Éden, a terra produz cárdios e abro eles por causa do homem, produz espinhas. E agora a terra está reclamando o sangue que foi jogado nela. Deus, ele criou o mundo, ele cria a vida que gera mais vida, né? Então, por isso que ele fala crescer e multiplicar. Então, ele cria a vida para gerar mais vida. Só que o ser humano vem e começa a gerar morte. E agora, indo para a lição de quinta-feira, né? O que acontece com aquela frase, né? Aqui se faz, aqui se paga. Muita gente fala aqui se faz, aqui se paga. Realmente, a gente acaba colhendo os frutos das nossas decisões. Mas, nesse caso, Deus ofereceu graça para Caim. Deus permitiu que ele continuasse vivendo. E se a gente for ver a genealogia de Caim, é uma genealogia de sucesso, né? Chega lá, quem que é a genealogia de Caim? Construiu cidade, fez, inventou instrumento, foram os primeiros fazedores de tenda, foram os artífices de bronze e tal, um monte de coisa muito interessante. Parece que a genealogia de Caim é extremamente interessante. Agora, quando a gente vai para a genealogia de sete, é um negócio assim, fulano nasceu, cresceu, teve filho, viveu mais tantos anos e morreu. Fulano cresceu, teve filho, viveu mais tantos anos e morreu. Parece que não é uma geração tão interessante, quanto a geração de sucesso de Caim. Mas aí, quando a gente vai ver qual que é o resultado de dar maldade permanecer no mundo, a gente vê quando ele chega em Lameque. Lameque, ele reúne as duas mulheres dele e ele faz uma poesia, né? Ele fala assim, ah, desde lá, escutai-me. Ele fala assim, eu matei um menino porque me feriu e o jovem porque me pisou. Na Bíblia, essas palavras é tipo uma criança ou um adolescente. Então, tipo, quem é Lameque? Quem é a descendência de Caim? Que é a geração que vai anteceder o dilúvio, né? Que é a geração que vai vir os antidiluvianos e tal. É uma geração extremamente violenta. Tipo, você me pisou, eu vou te matar porque você me pisou. Eu vou te bater porque você me esbarrou. É uma geração promíscua porque toma duas mulheres. Deus nunca tinha falado para arrumar mais mulheres, para casar com mais pessoas. não é, gente? Então, uma geração violenta, uma geração promíscua e uma geração arrogante porque ela fala assim, ah, o pedido de Caim para Deus foi assim, olha, Senhor, que Deus falou assim, olha, onde você pisar, a terra não vai produzir. Então, imagina que você tem uma fazendinha aí e daí Caim chega pisando ali. Onde Caim pisar, não vai produzir. todo mundo ia querer matar Caim. De Caim pede misericórdia a Deus e Deus fala assim, não, Deus dá misericórdia, tal, quem, se alguém, por acaso, quiser te matar, vai ser vingado sete vezes. Lameque, que é descendente de Caim, ele vai falar assim, ah, vocês têm medo daquele que mata Caim porque você vai ser vingado sete vezes? Não tenha medo daquele que vai vingar Caim. Não tenha medo de Deus, tenha medo de mim porque eu posso fazer muito pior que Deus. eu posso fazer muito mais, muito pior do que Deus. Então, a gente tem uma geração, essa geração que parece ser uma geração muito interessante, muito de sucesso, é uma geração arrogante, violenta e promíscua. E essa geração é a que vai formar o mundo que Deus vai ter que tomar depois uma decisão muito muito sofrida e muito pesada, pesa no coração de Deus que Deus vai ter que acabar com com a criação porque se Deus não acabar, Deus não colocar um ponto final ali, o homem mesmo vai se colocar um ponto final porque o homem está espalhando sangue na terra. Lameque é alguém que espalha homicídio na terra e os descendentes dele vão continuar espalhando violência, espalhando sangue na terra. e isso vai piorar porque as duas gerações, a geração que segue a Deus, ela vai se unir com a geração de Caim. Isso dá pra ver porque a geração de Caim, ela termina com uma mulher, Namá. E daí, depois, no capítulo 6, vai falar assim, os filhos de Deus, eles vão se interessar pelas filhas dos homens. Quem são essas filhas dos homens? Então, a geração de Caim termina com uma mulher. As duas gerações que eram separadas, uma geração que teme a Deus, uma geração que não tinha nada a ver com Deus, elas vão se unir. E agora, o mundo está meio perdido porque todo o intento do homem vai ser para o mal. Essa violência que começou lá em Caim, ela vai tomar proporções, só vai escalonar, né? É, você falou um monte de coisa interessante aí, né? Eu fico pensando aqui, voltando um pouquinho lá no começo, né? quando a Larissa falou assim, porque Adão, Adão e Eva protegeram mais a Caim do que a Bel e tal, e eu estava pensando assim, mas não dá nem para acusar os dois, eles não tinham referência nenhuma, né? Quer dizer, quando Caim nasceu, eles nunca tinham visto nenhum ser humano daquele tamanho, né? Até os cuidados da criança, eles foram aprendendo, Deus foi instruindo ali, eles foram usando a inteligência deles para, então, para cuidar da criança, como é que era e tal para educar, então, eles foram aprendendo, se hoje a gente diz assim, a gente aprende errando, eles também, né? Se bem que eles tinham uma condição mental diferente da nossa, melhor que a nossa, né? Mas eles foram aprendendo assim, né? E aí, quando a Keodan estava falando agora de Lameque e tal, era bem malvadinho esse Lameque, não era não, Keodan? Ô, camarada malvadinho, né? Mas ele, essa geração de Keim que você falou que era interessante, né? E é realmente assim, é o que a gente vê. Por que que os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens? Realmente porque elas deviam parecer mais interessantes, né? Nem tudo que é mais interessante é melhor, né? E essa é uma coisa também para a gente aprender, para a gente tomar cuidado, né? Essa geração de Keim que era toda, tinha se desenvolvido num monte de coisas e a geração de Sete que parecia que estava mais conectado com a natureza, com o natural e tal. Então, isso é um monte de coisa para a gente prestar atenção. E eu faço um paralelo com o seguinte, hoje, por exemplo, a gente trabalha, 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 aí quando vai fundindo a cabeça assim, né? Aí você quer um lugar no meio da natureza. Não, eu preciso me desligar de celular, preciso me desligar dos meios de comunicação, preciso ir para o meio da natureza. A gente usa a coisa natural como um remédio para quando a gente exagerou, né? Como algumas propagandas que a gente vê de remédio. Olha, pode comer bastante, come feijoada e tal, depois você toma esse remédio que vai ser uma maravilha, né? A gente faz isso, né? Trabalha um monte, exagera um monte, aí você usa, mas se a natureza é tão curativa assim, né? Poxa, nada melhor do que a gente viver a vida, uma vida mais natural, né? Mas se a gente conseguir entender isso, né? E conseguir ter um estilo de vida mais parecido com isso, não dando tanta importância àquilo que chama muita atenção na maioria das vezes, né? Vocês estão muito quietinhas hoje. Nós estamos sem o cronômetro, pastor, aí eu estou aqui e acho que a Larissa entrou comigo. Fica tranquila, estou controlando aqui. Estou quieta porque a Ivi falou que eu tenho só cinco segundos, então eu estou obediente. Já temos aí na primeira lição um caso terrível de desobediência. Mas é só, de novo, eu acho interessante esse paralelo de complexificação das coisas, né? Como a que o Dan acabou de falar, da terra, primeiro pecado, cardos e abrólis, depois a terra, o sangue está clamando e enfim, de novo tem esse paralelo. Caim agora, mesma coisa, no começo, quando Deus pergunta onde estão para Adão e Eva, eles têm vergonha e se esconderam. já Caim vai falar que ele terá que se esconder, ele será escondido. Eu até queria um pouco de explicação aí vocês que leem no hebraico aí, o que que significa isso? Tipo, eu terei que ser escondido da face de Deus? Eu acho que deu um upgrade aí no esconder, não é só que ele está com vergonha de que talvez ele não vai poder mais olhar para Deus, o que que significa isso? Quer falar, o que é que eu fale? Não, não, pode falar, pastor. Eu vou dizer o que eu entendo, né? Porque eu não leio hebraico não, viu? Isso aí está com meu filho lá, comigo não. Chama eles lá, pastor, vamos fazer uma, um intercâmbio com as outras, com as outras lições. Mas quando a gente, quando a gente fala sobre a face de Deus aí na Bíblia, né? E esconder da face de Deus, eu acho que está muito ligado com a justiça de Deus, né? O fato de de Deus dizer para Moisés, ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo depois e tal. Então, esse esconder da face de Deus, eu creio que é também no sentido de proteção para ele, né? Ou seja, eu vou amenizar a minha justiça, eu vou proteger você dessa minha justiça, que deveria ser imediata, mas vou te dar um tempo para você viver e poder recuperar esse tempo aí, né? Ou seja, a gente vê essa graça de Deus o tempo todo na Bíblia, mesmo com aqueles que Deus sabe que Deus é onisciente, ele sabe que vão ser maus, mas Deus dá o tempo para eles, né? Por isso que às vezes você vê algumas pessoas que prejudicam outras, diz assim, poxa, mas por que eu fui me associar àquela pessoa? Ela fez isso comigo, eu pedi tanto para Deus para me dar boas companhias e apareceu essa pessoa, parecia boa, mas olha o que ela fez comigo, me traiu, né? Mas Deus está olhando para você, mas está olhando para ele também, do mesmo jeito que Deus disse lá para Abraão, né? Olha, a tua descendência vai ser peregrina em terra estranha e eles vão ser escravizados lá, mas deixa que eu vou julgar esse povo depois, ou seja, Deus estava dando tempo para os egípcios também, para os amorreus, Deus estava dando graça, né? Mesmo para aqueles que não sabem usar a sua liberdade vão usar errado, mas Deus está dando, estendendo a sua graça o máximo possível e é bom a gente lembrar disso quando a gente se sente inalcançável, né? Quando a gente acha que, ah, eu fui tão longe que Deus não me alcança, né? A graça de Deus ela está sempre estendida para alcançar a gente, não interessa onde a gente vá. Ah, se Judas ao invés de ter se matado ele tivesse se arrependido acha que Jesus não iria perdoá-lo? Sem dúvida, com toda certeza. Se ele tivesse ido chorar amargamente como fez Pedro? Sem dúvida. Então, eu vejo assim essa questão de esconder da face de Deus. Pode ter uma conotação de reinado também, né? Um rei quando você vai apresentar tipo a sua petição para o rei se o rei é favorável ele vai fazer assim com a cabeça para você. Se ele não é favorável você não vai nem terminar de falar ele vai virar a face, assim. Então, por isso que o salmista fala assim Senhor, não não torne a tua face de mim não retira a tua face de mim só que apesar de de Caim ele não ter por exemplo o favor de Deus a gente vê que Deus ele puxa a conversa com Caim, né? Caim não quer falar mas Deus ele força uma conversação com Abel Abel foi o justo Deus não conversou nenhuma vez agora com Caim ele conversa duas vezes ainda dá uma marca de misericórdia para Caim então a gente vê como grande é o amor de Deus por um lado, né? Quão grande é o amor de Deus e por outro como que o mundo fica se a se a maldade é permitida tipo uma certa liberdade com a maldade o mundo sem Deus ele ele tem caminhos muito ruins caminhos só de sofrimento só de só de história ruim que é o que a gente vê acontecer no desdobramento de Gênesis, né? bom, vamos terminar nossa lição aí cada uma dando o seu ponto de vista final podemos começar com a Ivy? sim o meu grande aprendizado foi pastor eu percebi nessa história sim há uma degeneração da humanidade existem inúmeros atos de rebelião contra Deus mas é um chamado uma oportunidade que o Dó acabou de dizer de novo Deus chamando né? e puxa conversa com Caim eu vejo um amor maravilhoso por Deus a todo instante o desejo de Deus em buscar a humanidade e ele nos dá essa oportunidade através da sua palavra através da natureza então o grande aprendizado que eu tiro dessa lição da semana é eu estar atenta especialmente ao quanto eu estou disponível pra que o meu comportamento os meus atos estejam alinhados em obediência a Deus então o quanto eu posso controlar minhas rebeliões as minhas vontades às vezes minha irritabilidade o que eu acho pra que cada vez mais meu poder intelectual se desenvolva com o estudo da palavra de Deus e assim eu consigo controlar minha rebelião meus desejos minha vontade pra não causar tanta inimizade por aí maravilha aqui o Dan olha eu aprendi nessa lição que muitas vezes o injusto tem sucesso e o justo tem aparente fracasso o injusto ele recebeu a misericórdia de Deus e o justo morreu e foi esquecido só que Abel ele vai ser lembrado de novo em sete no descendente então a nossa vida também é assim a gente pode passar por uma vida de sofrimento aqui mas a nossa vida ela vai receber justiça com o descendente que é Cristo aí sim a gente vai receber justiça aí sim vai ser não que aqui nessa terra a gente não sofra pelas nossas decisões ruins mas a completa justiça vem com o descendente que é Cristo isso mesmo você acho que foi você que falou do aqui se faz aqui se paga é tem muita gente que me fala isso nem sempre essas coisas muitas vezes não se cumprem são ditados que não não são bíblicos uma outra coisa é a seguinte o pessoal diz de boas intenções o inferno está cheio na bíblia Deus leva muito em conta as suas boas intenções muito em conta mesmo o propósito o porquê o desejo ele leva muito em conta às vezes mais do que os próprios atos que a gente comete beleza Larissa e emendendo aí nessa nessa ideia do desejo pra mim o que ficou muito forte é justamente essa ideia do verso pra memorizar que está lá em Gênesis 4, 7 se fizeram o que é certo não é verdade que você será aceito e o que é certo o certo é tudo que Deus pede não é metade do que Deus pede não é o que você consegue entregar pra Deus não é o que você domina e pode entregar pra Deus a única coisa que você poderia que de novo pra mim eu tenho isso que Caim achava que era a posse dele era o que ele provia que o Dan falou que a descendência dele cultiva vai continuar construindo de certa maneira é uma agricultura da cultura da música da engenharia dos prédios entendeu eles continuam fazendo e isso dá um sentimento de posse mas qual era a única coisa que Caim podia dominar o seu desejo e Deus alerta isso antes dele cometer o crime contra seu irmão ele fala olha se você não fizer o que é certo que é tudo que eu peço não é só metade não é o que você acha que é certo o pecado tá na sua porta e ele tá à sua espera então o desejo dele do pecado que é muito mais forte vai ser contra você essa tentação latente de você achar que você pode alguma coisa tá sempre à espreita mas é necessário que você o domine o único domínio que ele tinha era sobre o desejo dele e o desejo incontrolável o desejo ilimitado a gente não sabe onde vai parar pode terminar na morte muito facilmente valeu gente obrigado obrigado você também pela sua audiência espero que você tenha gostado do estudo de hoje a gente vai orar já já e logo depois da oração pastor César Reis vai permanecer um pouquinho mais com os professores da escola sabatina pra passar dicas que são fundamentais pra vocês que cuidam de uma classe tá bom mas eu vou terminar pedindo pra Ivelize orar conosco por favor Ive senhora sim querido pai que estás nos céus é um imenso privilégio estarmos aqui relembrando e percebendo cada vez mais o teu amor por nós a tua misericórdia como disse a Larissa senhor sim uma das nossas maiores lutas é o nosso próprio desejo aqui nós te entregamos os nossos corações e pedimos que o senhor nos dê discernimento espiritual que continue a nos ungir com teu santo espírito nos livrando na realidade de condutas e comportamentos que venham a comprometer o maior presente que o senhor nos deu que é a vida eterna cuida senhor de cada família que está assistindo de cada pessoa que aqui está acompanhando conosco que estando aqui neste programa e também as pessoas que estão colaborando pastor Fernando confirmam com o sim que o senhor pode contar conosco estamos à disposição por isso por favor continue a ter misericórdia de nós e a nos aprimorar a fortalecer a nossa fé esse é o nosso desejo no nome de Jesus amém 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 valeu gente muito obrigado não esqueça que a nossa lição está sempre disponível a partir do sábado da tarde uma da tarde você já pode acessar pode estudar um pouquinho por dia já está divididinho por dia ou pode ouvir tudo de uma vez só assistir tudo de uma vez só e não esquece de deixar seu comentário também obrigado pela sua audiência obrigado vocês meninas compartilhem o nosso link um beijo para todo mundo fiquem com Deus